Fala rapaziada da RP Import, seja bem-vindo rapaziada em mais um vídeo. Rapaziada, primeiro de tudo, quero apresentar a vocês a nossa loja RP Import. Você que procura chuteiras de qualidade, rapaziada, você está no lugar certo, tá pessoal? O link está aqui na descrição do nosso site, tá bom? É só entrar lá e garantir a sua, escolha o tamanho, a cor que você quer e a gente envia diretamente para o seu endereço e frete grátis, tá bom? E qualquer dúvida é só chamar a gente em nossas redes sociais, rpimport04. Então rapaziada, no vídeo de hoje vamos estar fazendo um inbox de nada mais nada menos da Nike Mercurial Superfly. A botinha azul é essa mesmo, rapaziada. Essa é a Nike que mais vende, que mais vendeu na loja da Nike oficial. Essa eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa chuteira. Essa chuteira é muito linda, rapaziada, e vocês vão estar podendo acompanhar aqui ao vivo na nossa loja na RP Import, tá bom, família? Então vamos lá. Aqui está a nossa lojinha, né? Nossa sacolinha da RP Import. Vou estar mostrando aqui. Olha isso, rapaziada. Essa aqui. Aqui vamos estar tirando. Essa é a chuteira mais vendida da nossa loja também e da Nike Mercurial, da loja da Nike, tá, rapaziada? Essa aqui é a Nike Mercurial Superfly. É uma chuteira linda, rapaziada. A cor dela é muito linda, tá? Ela é uma cor que não chama muita atenção, é uma cor muito chamativa, é um azul. Todo mundo gosta da cor azul, tá? E ela é botinha. Isso aqui é do modelo botinha. É muito linda, família. É a chuteira que mais vende na loja da Nike oficial e também na RP Import, né, família? Essa é a chuteira que a gente mais vendeu nos últimos anos aí, nos últimos meses, tá? Que a nossa loja tem um mês, um ano que a gente completou.